Sobre a Vigilância Sanitária de Divinópolis que está fiscalizando as peixarias da cidade. A vistoria é importante até para garantir que os produtos estejam dentro das normas. E nós acompanhamos uma fiscalização. Os fiscais analisam os produtos e a documentação de peixarias de Divinópolis. Nesta aqui, no centro, algumas embalagens estavam expostas de maneira incorreta. Essa peixaria aqui em específico, ela está regularizada e os produtos estão rotulados com data de validade vigente. Ali, no caso, nós pegamos alguns produtos que têm alta rotatividade que estão sem rótulo. Mas aí nós vamos pedir, dar um termo de intimação para que todo produto tenha o seu rótulo independente da rotatividade. De acordo com o dono, as embalagens serão novamente etiquetadas. Tem vezes que acontece, você coloca o produto e está congelado, você coloca o selo, eu acho que a cola não está muito boa. E aí, costuma soltar alguns, entendeu? Então, nós temos essa deficiência. Mas são coisas que a gente fica sempre vendo. Quando a gente vê, a gente vai colocando de volta. Não pode deixar o produto sem o selo com a data de fabricação e a data de validade. Segundo a Prefeitura, produtos embalados só podem ficar expostos com os dados no rótulo. As vendas nesta peixaria aumentam em média 50%, segundo o proprietário, durante o período da quaresma. Com a alta na demanda, a Vigilância Sanitária decidiu intensificar a fiscalização nas peixarias durante esta semana. 14 estabelecimentos serão verificados. Nós estamos verificando as condições em que o ambiente, o alimento está, as condições sanitárias no geral, se existe registro em órgão competente, se os alimentos estão apresentando alguma não conformidade. Estabelecimentos fora das normas podem ser advertidos ou multados. Vai depender da situação. No caso, se houver risco grave e iminente para a saúde da população, os alimentos já são apreendidos e é lavrado um alto de infração, que pode gerar uma multa de até 25 mil reais. Eu acho que a gente precisa dessa fiscalização, porque tem muito clandestino, a concorrência fica desleal. Porque os pessoal que não tem nada, não tem documentação, não trabalha dentro da legalidade, ele vende o produto pela metade do preço, praticamente. E o outro, nós trabalhamos com alimento. É um produto que a gente tem que ter rigorosamente a fiscalização para poder trabalhar em dia e o produto que vai para a mesa do consumidor, ele sabe que está comprando o produto em um lugar que tem qualidade e tem fiscalização e as coisas andam direito e ele pode comer com tranquilidade, que é produto de qualidade. Tranquilidade para o consumidor e também para o comerciante que trabalha dentro da norma, né? Para eles que trabalham certinho, isso é bom, porque tem gente por aí que a gente sabe que infelizmente não respeita.